Olá, pessoas lindas! Aqui é a Gabi! Um momento de paz aí pra vocês, tá? Pode deixar que eu vou deixar o TP no primeiro comentário fixado Vou tentar a cada vídeo ir num lugar bonitão diferente Assim eu trago também lugares lindos pra vocês visitarem, tá bom? Então, gente linda, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre shape Muito se fala sobre o shape, muito se fala de vender shape Muito se fala do que é um shape, que você precisa de um shape, shape aqui, shape lá Mas ninguém fala o que de fato é um shape E como a gente pode encontrar o shape ideal pra nós, né, gente? Isso é muito importante E é o lema que eu levo pra minha vida, tá, gente? O óbvio também precisa ser dito Porque às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio pra mim, ok? Então, já começamos esse vídeo, entendeu? Desse jeitão aí E nesse vídeo eu vou falar tudo pra vocês, tá? Então, antes de começar esse vídeo, aproveita e já deixa aquele like, tá? Pra apoiar o crescimento do canal Se inscreve se você não for inscrito pra gente bater a meta de 900 seguimores, tá? Tá chegando, tá chegando, tá? E qualquer dúvida, sugestão de vídeo, tá? Perguntas, pode perguntar, tá? Aqui nos comentários, tá bom? Vai ser sempre bem-vindo aí, tá bom? Então, bora pro vídeo O que que é, então, o shape, né, galera? Na verdade, basicamente, o shape é como se fosse a configuração do seu corpo Ai, eu quero ter um nariz grande Ai, eu quero ter um nariz pequeno Ai, eu quero ter uma boca grande Uma boca pequena Uma boca larga Uma boca esticada Ai, o olho vai ser grande, vai ser pequeno O pescoço vai ser fino, vai ser comprido Tamanho da bunda Tamanho do peito Tamanho da coxa Tamanho do pé Basicamente, é isso que é o shape, tá, gente? Isso é do sistema Você pode fazer um shape, tá? Vou mostrar tudo pra vocês Deixa eu liberar aqui Você pode fazer um shape, tá, gente? Do zero, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, tá? Ensinando a fazer shape Tem vídeo pras meninas e pros meninos E vou deixar no primeiro comentário fixado também os vídeos, tá? Se você não sabe identificar onde que é o card, tá? Muito importante, né? Então, basicamente, o shape são as configurações do seu corpo, né? O tamanho de cada coisa e etc e tal Pra muitas pessoas, tá, gente? É muito complicado, tá? É muito complicado fazer um shape, ok? Por quê? Porque você tem que ter um pouquinho de noção de anatomia humana, né? Como eu ensino lá no vídeo que eu deixei linkado aqui Eu peço pra vocês pegarem referências de pessoas Fotos de pessoas de belezas diferentes que você quer Pra você ir seguindo, né, o estilo, tá? Aonde que é o tal do shape, né? Se você quer mexer no shape que você já tá, né? Você clica com o direito do seu boneco Clique em aparência e edit shape Essa é a tela do shape, tá, gente? Originalmente, quando você faz os shapes pela primeira vez Você faz uma posição, é que eu desliguei isso, tá, gente? Mas você vai editar o shape Ela vai virar, vai fazer uma animação de virar E você vai editando o shape Se você quiser desligar isso Ctrl P, tá, gente? Vai aqui em move e view, tá? E aqui, ó Automaticali pose avatar during Aí, appearance Eu vou mostrar o que é pra vocês, tá? Deixa eu fechar aqui Aí eu clico no direito Aparência, edit shape, ó Ela faz esse movimento aqui, tá? Ela deixa numa posição legal Pra você ver o tamanho de tudo, né? Que você tá fazendo o tamanho, né? Da cabeça e tal Eu não gosto disso, tá, gente? Eu desabilito o meu, tá? Porque eu acho que é melhor Às vezes eu tô tirando foto Eu preciso mexer no tamanho do meu braço Então, se ela se mexer Eu perco a posição Aí é complicado Então, pra gente desligar isso Ctrl P, move e view E aqui, clique em appearance E você desliga essa animação, tá bom? Então, essa tela aqui É a tela do shape, tá, gente? Pra você fazer um shape Se você quiser fazer um shape do zero, ok, gente? Você vai lá no vídeo que eu indiquei Que lá eu explico Aba por aba E opção por opção, tá bom? Aqui eu só vou Simplificar o que é um shape E como você encontra um shape legal aí pra você, ok? Sabendo que o shape São as configurações do seu corpo, tá? Hoje em dia o SL Funciona na base do mesh, tá? Não é obrigatório usar mesh Mas quem gosta de estética Usa mesh, tá? Cabeça mesh Corpo mesh, tá? Quem gosta de personalização E tananã Quem não gosta de mesh Não tem problema Também tem um vídeo no canal Falando um pouco sobre não usar mesh, tá? Também vou deixar nos cards E aqui no primeiro comentário fixado, tá? E você assiste lá se você não quer usar mesh Mas serve também a mesma coisa O shape você vai conseguir usar também Se você não for mesh Sendo mesh Não sendo mesh Você consegue usar Uma questão, tá? Pra você deixar o seu boneco mais personalizado Usando mesh Você tem que achar o shape certo Tá bom? Se você não quer fazer um shape Ah, eu não quero Não sei fazer Então você tem que procurar por um shape Ok? E só pra falar pra vocês Qual que é o ícone do shape Às vezes muita gente também não sabe qual que é o ícone do shape Aqui está o meu look, tá gente? Meu look Eu vou lá pra baixo aqui no que eu estou usando Aqui nessa aba E o shape é esse ícone aqui, tá? Ele muda um pouquinho, tá? Em alguns visualizadores o ícone Mas continua sendo o mesmo Ele é do sistema Você não consegue tirar o shape Você só consegue substituir, ok? Então, shape, skin de corpo E sobrancelha e olhos Você não tira Você substitui, ok? Por isso que às vezes você pode ficar Meio aflito Quando você coloca o shape Você mexe Você não gostou É só você colocar outro Que ele substitui Ou seja, toda vez que você for mexer num shape Que você quer fazer do zero Ou você quer mexer no seu shape Que você já tem Faça uma cópia do seu shape De segurança, tá? Mesma coisa que você mexer no PC Você vai dar o Ctrl C E o Ctrl V Você vai fazer a cópia do seu shape, ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Do meu shape aqui, ó Pra vocês verem que eu tenho até, ó Vários estilos do meu próprio shape Tá, gente? Então, você vai clicar em cima aqui Clicar em Ctrl C Depois Ctrl V E ele vai vir aqui no topo da lista Aqui A cópia do meu shape, ok? Então, sempre certifique-se de Arrumou um shape? Deixou do jeito que você gosta? Faça uma cópia dele Como se fosse um backup mesmo, tá bom? Sabendo que é o shape, né? Que são as configurações do seu corpo Sabendo qual que é o ícone do shape Sabendo que ele não tira Ele só substitui Então, vamos entender Como que eu acho o shape pra mim, né? Muito importante isso Aqui nesse vídeo eu vou falar Pra quem usa mesh, tá, gente? Porque, na realidade Quem não usa mesh Não tem cabeça Não tem corpo diferente Só usa uma coisa só Então, só fazer um shape normal Não precisa ir atrás de um shape específico Ok? Então, nós temos mesh As primeiras coisas que a gente tem que saber É qual é a minha cabeça E qual é o meu corpo, tá? Por exemplo Você vai montar um avatar, tá? Quando você monta o avatar pago Você vai lá na loja Escolhe uma cabeça E escolhe um corpo Por exemplo Você vai lá na loja Da Lelúdica, né? Vamos lá pra ver? Pra eu explicar melhor? Vamos, melhor, né? Que eu ficar só falando E falando E falando Bom Então, eu estou aqui Na Lelúdica Então, o que a gente precisa saber? Na hora de procurar um shape Para você Pra você não perder muito tempo editando Às vezes você realmente Não sabe editar Então, você tem que se ajudar Na hora de procurar um shape Então, você tem que saber a marca E o modelo da sua cabeça E o do seu corpo Por exemplo, aqui O Aron É uma cabeça nova da Lelúdica, tá? Se você comprar ele Consequentemente Você tem que procurar um shape Feito para a cabeça Aron, tá? Para as meninas a mesma coisa Ah, eu tenho a cabeça da Avalon Então, você vai e procura Um shape para a cabeça da Avalon, tá? Como que eu faço isso? Muito simples Eu tenho a minha loja linda de shapes, tá? Mas não tem todos Para todas as cabeças Então, vamos ver então Para essa nova do Aron, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui No nosso marketplace, tá? A gente vai aqui Na tela inicial, ok? Aí, o que acontece? Gente Você vai em itens Aqui em keywords E vai colocar o nome da cabeça Coloca certinho, tá? Aron Com dois A's Aron Shape, tá? Aí você dá um enter, tá? Eu recomendo você colocar aqui Na sort by, né? Que você vai meio que personalizar o seu filtro Coloca em best setting Então, aqui Você já consegue ver alguns shapes Para a cabeça Aron, tá? Uma coisa que faz a diferença também, tá, gente? É você saber a marca do seu corpo Você foi lá Gostou do corpo da Legacy Você comprou Então, você tem que ver Se esse shape Vem com o corpo da Legacy Aí você clica em um que você gostou Vamos ver esse daqui Bonitão Todo alternativo, entendeu? Todo brabo Aí você vai aqui Você desce aqui, tá? Então, você tem que ver Para quem que é O que que vem na pasta E o que é bom, tá, gente? Você também escolher Pelo estilo do shape O estilo da skin Se você gosta O estilo da tatuagem Cabelo Sobrancelha Porque é Essas informações que tem no Style Card Entendeu, gente? Eu já vou explicar mais Sobre o Style Card, tá? Bom, aqui ele não fala Tá bom É tipo assim É, tem gente que Eita, não ajuda Aqui só fala que é para Aaron Não fala para que corpo que é Então, fica difícil, né? Vamos ver em outro então Tá bom? Vamos ver esse daqui Que está Duas avaliações Ó, para Aaron Tá? Evo X Aí já tem bastante coisa Ó, aí aqui fala Shape is compatible with Signatures de Anne Beleza Jake Legacy Athletic E clássico Ou seja, aqui Se você tiver Uma cabeça Aaron Da Lelouch Que é um corpo da Legacy Esse shape já vai servir para você Ó, tá vendo? Aí você tem que ver Se você gosta do estilo Do shape Da pele Tá? Das tatuagens Do brigo Da barba Da cor do cabelo Da cor do olho Ah, eu gostei desse tipo de olho E tantantã Porque isso É o que dá O tom Para o shape, né? Cada shape tem Digamos A sua personalidade Então você tem que ver O que mais te agrada Porque são essas informações Que vão vir Lá do seu Style Card Ok? Então Vamos recapitular Para você escolher Um shape certo Tá? Você tem que saber A marca da sua cabeça E o modelo Lelouch Que é a marca Aaron É o modelo Tá bom? E o corpo É a marca do seu corpo E também o modelo Do seu corpo Tá? Aqui para os meninos Eu dei o exemplo Da Aaron Tá? Sempre abra o AD Vê se você gostou De tudo que vem no shape Do tamanho do nariz Do tamanho do olho Do tamanho da orelha Do tamanho do queixo Do tamanho da sobrancelha Tudo isso Faz parte do shape Ah, e se você gosta Do corpo Do shape Se você gosta Ele não tão sarado Aqui é o mais médio Né? Se você gosta Né? Desse estilo Então Você vai lá E compra Se você não gostou Você vai procurando O estilo de corpo Que você quer O seu avatar O estilo de rosto Tá? Porque cada shape Tem a sua própria Personalidade Tá gente? Então Isso é um plus aí Para você procurar Para as meninas É a mesma coisa Por exemplo A da Noel Aí eu vou dar O exemplo Da minha loja Entendeu? Aqui, né? Dos meninos Das meninas Vamos lá Na minha loja Eu tenho aqui Um shape De presente Tá bom, gente? Um shapezinho lindo De presente Ok? E aqui É um shape Para a cabeça Da Lelutica Do modelo Noel Head Tá? Aí aqui tem Para o Legacy Para o Ebony Reborn Para o Maitreya Lariex Erika Beleza Genex Então Todas as meninas Que tem a Noel E tem algum desses corpos Ela pode pegar Esse shape aqui E usar Tá? Sabendo disso Sabendo Que você tem Que ter O corpo E a cabeça Específicos Tá? Você tem que pesquisar O que você gosta Num shape Se o tamanho do olho O tamanho da cabeça O cor da pele O estilo da pele Se tem sardinha Se não tem Se é alto Se é baixo Às vezes a altura Não dá para ver Tá, gente? Então Eu recomendo você ver O vídeo sobre Fazer um shape Para você também Saber ajustar Quando o shape Não vem exatamente O que você quer Porque é impossível A pessoa não vai conseguir Fazer exatamente Do jeito que você quer Né, gente? Que ela não está Na sua cabeça Né, gente? Cada um tem seu gostinho Então você assiste o vídeo Aprende um pouco E o shape Às vezes Veio Tininho Do jeito que você quer Tá? Só ficou Sei lá O ombro Muito largo Você vai lá E só ajusta Tá, gente? Faz uma cópia De segurança E ajusta o seu corpo Aí Para o que você gosta Tá? Sabendo de tudo isso Comprou o shape Tá? Aqui na minha loja Tem alguns shapes Tá? Tem mais de mulheres Né, do que de homens Mas os de homens É sucesso também Tá? Aqui tem uma promoção De um shape Maravilhoso Lindérrimo Tá? Então se você gostou Vem aqui Compra Nesse fim de semana Por 70 lindas Depois vai ficar No preço normal Tá? Escolheu o shape Comprou O que a gente tem que fazer Tá? Porque você vai colocar o shape Não vai ficar o que tá Na foto Tá, gente? Então Aí a gente já entra Numa outra história Vou voltar lá Naquele lugar bonito E eu finalizo Explicando os últimos detalhes De um shape Ok? Então Bora lá Então Sabendo de tudo Que eu expliquei Que o shape São as configurações Do seu corpo Tamanho De nariz De boca De queixo De cabeça De peito De bunda De altura De largura Tudo isso São as configurações Do seu corpo E isso é o shape Ok? Sabendo disso O que está na capa Do seu shape Tá? É o resultado final Do shape Com tudo Que está no style card Isso mesmo Tudo que a pessoa Usou No shape Ela vai escrever No style card Tá bom? Então Se você só colocar O shape Não vai mudar nada Tá? Só vai ficar Um shape ali Vou até colocar aqui Tá? Por exemplo Eu estou usando A cabeça da Billie Lelutica Ok? E essa daqui É um shape Para Noel Head Ok? Então Mesmo assim Eu vou colocar Aqui ó O shape Para Noel Head E para o Legacy O meu corpo É o Legacy Tá? Vou wear aqui O corpo Ficou ok Tá? O corpo Foi esse Que eu desenhei Mesmo O corpo Mais corpudinho Só que vocês Viram que o rosto Não encaixou Por quê? Porque o meu modelo É outro E esse shape É feito Para um outro modelo Então Eu vou ter que Se eu quiser Continuar Utilizando esse shape Eu vou ter que Moldar ela aqui Tá? Então eu vou ter que Ir com direito Em Edit Shape E ir lá no rosto E ir lá no rosto Aqui nos olhos Moldar os olhos O formato do rosto Vou ter que mudar tudo Porque não é o mesmo Modelo de cabeça Ok? Então fica a dica Aí para vocês Procure um shape Certinho Para o modelo Da sua cabeça Tá? Para o modelo Do seu corpo Para você não ter Mais trabalho De editar Tá bom? Então Feito isso E sabendo disso A gente já sabe Que a gente tem Que ter Um shape Para Né? Os respectivos Aqui Tá? Então tá Ai tá Então eu editei Meu shape Vamos fingir Que eu editei Meu shape E estou feliz Agora eu quero Ficar igual A foto Que está aqui Né? Hoje eu quero ficar igual A foto? Como assim? Eu estou toda diferente? Pronto Voltei aqui Então Agora A gente vai abrir Style card Para ver Tudo Que essa foto Aqui Está usando Tá bom? Então por exemplo Ai Eu gostei do cabelo Eu quero pelo menos O cabelo E a skin Do rosto E do corpo O resto Eu personalizo Então você vai Procurar aqui Nas informações Aonde que está A skin E o cabelo Ai aqui A minha Né? No caso Eu deixo a skin Do rosto Em primeiro Então aqui está A skin O nome Da skin A cor Do tom Da skin Tá bom? E a marca Da loja Da skin Então aqui está O endereço Da loja Então se eu quero Essa skin aqui Eu vou nesse endereço Que está aqui Ai eu copio Tá? Minimizo aqui E cola aqui Tá? Na barrinha Do TP E vamos Atrás Do raio Dessa skin Cadê Essa skin? Essa skin É group gift Então Quem pegar Esse shape Vai conseguir fazer Independente Se tem dinheiro Ou não Conseguir fazer Com group gift Tá? Tá aqui ó A skin Que eu usei Bem linda Tá? Aí você entra No grupo O grupo Custa 10 lindens Tá? Entra no grupo Pega a skin Aí por exemplo Ai o meu A skin É paga Aí vai estar O nome Da skin No style card Então você vai Procurar pelo nome Ah sei lá Ai é essa daqui O nome é Poca Ah Pocahontas Aí ó O nome da skin É Pocahontas Achei Aí você vê O tom que você quer Tá? Aí eu expliquei Um pouco sobre isso Sobre tons Né? Pra você montar Um avatar Eu fiz um vídeo Eu vou deixar aqui Tá? No card também Ou aqui No primeiro comentário Fixado Pra você saber Pra escolher uma skin Pro rosto E pro corpo Pra você não ficar desigual Não ficar perdido Serve pras meninas E pros meninos Vou deixar aqui Pra vocês verem Aí você vê A cor que você gosta E compra A skin paga Ok? Então basicamente É isso que o style card Traz Ok? Ele traz Todas as informações Do que o shape Está utilizando Na foto O cabelo A marca do cabelo O nome do cabelo O nome da maquiagem O nome do batom O nome da roupa E os respectivos TPs Pra você poder ir Comprar o que você quer Ok? Então gente Basicamente É isso Então Bom gente linda Então É isso Basicamente É isso Que é um shape Tá? E quando você For comprar o shape Sempre ver o modelo E pegar o style card Com as coisas Que está Na capa do shape Naquele shape Você gostou Da cara do moço Ou na cara da moça Você gostou Do cabelo Da skin Enfim Tem gente Que compra shape Por N motivos Tá gente? Então eu espero Que vocês tenham entendido Que eu tentei Ser mais clara possível E tentei Dar todas as informações Que eu sei Sobre shape Pra vocês pouparem Muito tempo Tentando editar Às vezes eu sei Gente Que vocês Tem gente que não consegue Fazer um shape mesmo Não consegue mexer em shape Eu não tenho nem paciência Pra isso Então essas dicas Vão te ajudar A ir direto ao ponto Sem ter muito erro Entendeu? E sem gastar dinheiro Porque às vezes É dose Você comprar um shape Aí não encaixa Aí você compra outro E não encaixa Aí é complicado Tá gente? Então Deixa aquele like Pra eu saber Que eu fui útil Pra você Se inscreve Pra não perder Nenhum vídeo Desse canal maravilhoso Tá? Que vai vir em série Tá? Como abrir sua loja No mundo Muita gente Tá com dúvidas Aí tá? Então eu vou fazer Uns videozões Babadeiros E qualquer dúvida Já sabe Deixa nos comentários Não tenha medo Ou me chame Em qualquer uma Das minhas redes sociais Que eu te ajudo Sem problemas Alguns Ok? Então é isso Agradeço Por vocês Assistir até aqui Um beijo No coração De cada um De vocês E Tchauzinho Até o próximo Vídeo 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 Vídeo